E o Johnson diz que a fé, a dinâmica da fé é como a gente se apossar das realidades do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades ao nosso redor, Zé porque um reino inferior não se sustenta não tem doenças no reino do meu pai eu não aceito doenças na minha casa também não existe escassez no reino do meu pai eu não aceito escassez na minha casa também não significa negligenciar as realidades naturais significa trazer à existência uma realidade superior você lembra do milagre da viúva? a Bíblia diz que ela recolheu vasilhas, muitas, não poucas e à medida que as vasilhas vazias eram colocadas o óleo continuava escorrendo mas quando a vasilha acabou o óleo parou de escorrer irmão, guarda isso aqui a Bíblia não diz que o óleo acabou a Bíblia diz que o óleo parou de escorrer porque todo recurso que vem dos céus ele não acaba, mas ele para eu vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso daqui ou vocês estão recebendo demais hoje ou está difícil demais hoje eu não sei para que lugar a gente está indo mas eu estou feliz com aquilo que Jesus está ministrando aqui eu estou feliz com aquilo que Deus está fazendo aqui você está comigo ainda? o recurso que vem dos céus ele não acaba porque se acabasse precisaríamos aceitar a ideia de que o reino de Deus é um reino limitado é um reino finito tem recursos não renováveis mas não é isso que a palavra de Deus diz o reino de Deus é um reino inabalável inesgotável, ilimitado então se em algum momento pega isso aqui com muito temor e guarda com amor o seu coração se em algum momento as sementes que Deus me dava para semear Ele não tem me dado mais significa que existe algo que eu fiz que gerou o impedimento daquilo que Deus queria continuar a fazer não significa que acabaram as sementes do celeiro de Deus significa que talvez eu não tenha sido encontrado como um bom semeador a Bíblia diz que Ele dá a semente ao que semeia é uma condicional Deus dá sementes aos que semeiam sabe se o óleo parou de escorrer em algum momento eu preciso reavaliar será que as estruturas que eu preparei para receber o novo de Deus não chegaram no limite do seu potencial que é você que limita o quanto de Deus você quer você quer um exemplo a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus se existe falta de fé ou se existe pouca fé o único responsável pela medida de fé que eu carrego sou eu porque só quem pode parar fechar a porta do quarto e me alimentar da palavra de Deus sou eu quanto mais eu me exponho a presença e a palavra mais porção de fé eu recebo você quer um exemplo quantidade de dons e talentos pastor Deus me deu poucos dons e talentos é verdade isso pode acontecer porque se a Bíblia diz que o Senhor deu talentos alguns em medidas diferentes você pode ter começado a jornada com menos talentos mas a Bíblia diz que o Senhor mede e Ele acrescenta aqueles que são fiéis ao que receberam uma medida maior do que receberam inicialmente e o Senhor recolhe daqueles que receberam e não fizeram nada com o que receberam e Ele atribui àqueles que estão zelando pelo que receberam uma medida ainda maior ou seja quem é zeloso com o que Deus deu recebe mais de Deus quem não é zeloso até o pouco que recebeu pode ser retirado preciso de sabedoria pastor a Bíblia diz Deus dá sabedoria livremente àqueles que pedem mas sabe o que é interessante eu falei sobre isso semana passada eu quero repetir aqui tem pessoas aqui que tem três especializações e continuam usando a desculpa que não tem tempo para ler quatro evangelhos vai ser muito frustrante você chegar nos céus e ser PHD ter MBA você ser expert em algo você não ter lido quatro evangelhos e entender a base do reino de Deus nos tornamos especialistas de coisas que duram décadas não conhecemos o básico daquilo que dura para sempre nos tornamos especialistas em coisas que acreditamos que são de longo prazo você está comigo? investimento de longo prazo o maior investimento de longo prazo que você pode fazer irmão é a vida eterna o galardão e a salvação ecoam na eternidade não duram 20 anos 50 anos 60 anos não eles duram para sempre porque o reino de Deus ele é inesgotável alguém comigo aqui nessa manhã então existe uma realidade no reino de Deus e existe uma realidade no reino da terra o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais mas o homem espiritual não pode mais viver olhando só para as coisas naturais é como alguém que foi feito para caminhar e decidiu rastejar você adquiriu a qualidade de andar de pé não volte para o lugar que Deus te tirou é como alguém que acendeu a luz e consegue enxergar os detalhes não apague a luz que Deus estabeleceu sobre os lugares por onde você caminha lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho a tua palavra Senhor mas a luz ela não fala quando a gente acendeu essas luzes aqui as luzes elas não falam para mim André você tem seis passos até o final do palco você tem quatro passos até o degrau do palco você tem oito passos até o púlpito não a luz ela não fala mas ela revela o caminho então quando a luz de Deus invade a tua realidade natural tudo que estava em trevas agora está em luz você vai discernir pastor eu me converti parece que tudo piorou lá na empresa eu estou vendo cada coisa não irmão isso é o que já existia agora você consegue ver pastor meu casamento está em crise antes estava tudo bem não, não estava tudo bem mas agora você consegue ver pastor dois sócios saíram da empresa um me traiu não, não, não eles já estavam fora eles já estavam te traindo agora você consegue ver irmão, então não volte para o lugar que Deus te tirou a luz dissipa as trevas a luz dissipa as trevas alguém comigo aqui a Bíblia diz se os seus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz mas se os seus olhos forem maus com profundas trevas estará ou seja a perspectiva pela qual eu vejo as coisas ao meu redor define como está o meu interior se eu consigo ver realidades superiores eu não me abato independente e apesar das realidades que me cercam pastor é fácil não se fosse fácil estava todo mundo aqui levitando mas é possível estar disponível e esse é o plano você perguntar qual o propósito de Deus a partir da nova aliança nos trazer de volta para esse lugar de imagem e semelhança e a partir desse lugar governarmos com ele na terra até o dia em que estaremos junto com ele na glória então você precisa conhecer a realidade do reino que você faz parte como você pode representar o reino que você não conhece o Hira está aqui ele foi para o Japão mês passado ficou um mês lá foi em busca das como é que é o nome? cerejeiras vai falar laranjeiras ele falou pastor a gente faz um caminho em busca das cerejeiras é uma semana só que elas florescem depois as folhas caem e tem japoneses do mundo inteiro que vão para sua terra natal para viver esse momento irmão ele pode falar de lugar que ele foi gerado eu não eu não sei como é eu não sei como funciona eu não sei o cheiro que tem eu não sei os caminhos então entende algo como podemos apresentar um reino que não conhecemos a agilidade dele John Stott diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos a gente fala que o problema da igreja são os pastores os líderes o mau testemunho não, não, não o problema da igreja muitas vezes está sendo a própria igreja porque na empresa que você trabalha você fala para todo mundo Jesus é suficiente mas quando vem uma má notícia a gente desaba a gente fala para todo mundo que está doente Jesus cura mas quando a doença é na nossa casa a gente desanima na fé a gente fala para todo mundo Jesus é suficiente ele vai te manter de pé mas quando as tempestades batem no nosso casamento tem muita gente que desvia irmão, guarda isso aqui nem todo deserto altera o nosso caráter mas todo deserto revela ele tem desertos que a gente percebeu que a gente não estava tão firmado assim a gente não cria tanto assim a gente não estava tão fortalecido assim então guarda isso aqui em nome de Jesus o evangelho que você vai apresentar é a mesma medida de evangelho que você conheceu o reino que você vai representar é a mesma medida de reino que você conheceu então você não pode falar de um reino que você não conhece você precisa viver a realidade do reino de Deus e no reino de Deus cura sinais e maravilhas acontecem naturalmente tem muita gente morrendo para conquistar riquezas no reino de Deus ele usou as riquezas da terra para pavimentar as ruas dos céus as ruas são como de ouro irmão aquilo que homens morreram tentando conquistar Deus usou para pavimentação Deus está dizendo não há nada que aos seus olhos brilhe na terra que não seja que seja superior às realidades do reino dos céus porque o meu reino é o reino de paz justiça e alegria ele é inabalável ele é invencível vamos usar alguém comigo aqui ele é ilimitado ele é eterno chorei darababababasei existe uma diferença abismal entre o reino de Deus e o reino da terra a bíblia diz olha que poderoso isso aqui irmão no ano que morreu o rei Osías eu vi o senhor assentado no alto sublime trono o profeta ele está dizendo que no ano em que o rei morreu Deus deu para ele uma revelação da sala do trono e a bíblia diz que quando o profeta se aproxima da sala do trono de Deus ele tem medo ele fala senhorai de mim que sou homem puro e habito em meio a homens de impuros lábios então um dos anjos vai pega uma brasa do altar toca os lábios dele e ele permanece naquele lugar e ele tem uma visão naquele lugar enquanto os olhares dele viam pecado e impureza os anjos em torno do trono de Deus que olhavam de cima para baixo diziam santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da glória de Deus vamos declarar isso nessa manhã levanta suas mãos diga santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da glória de Deus vamos, só a igreja só as vozes declare santo santo, santo é o senhor dos exércitos a glória está cheia da glória vamos falar com mais convicção vamos santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia cheia da glória de Deus sabe o que é poderoso nessa revelação é que o profeta que veio da terra quando olha da terra para os céus ele fala senhor, ai de mim a terra está em meio a pecado impureza meus lábios são impuros o meu povo é impuro mas a bíblia diz que quando ele é levado a sala do trono de Deus ele vê os querubins serafins que olham a terra de cima para baixo eles falam toda a terra está cheia da glória de Deus irmão, se você olhar a sua empresa da terra para os céus você vai ver problemas escassez portas fechadas mas se você olhar para a tua empresa dos céus para a terra você vai saber que toda a sua empresa está cheia da glória de Deus vamos alguém comigo aqui se você olhar para o seu casamento para os seus filhos para a sua família da terra para os céus você vai ver problemas debilidades de funcionabilidades você vai ver desafios atritos mas se você olhar a tua casa o teu casamento os seus filhos dos céus para a terra você vai declarar toda a minha casa está cheia da glória de Deus se olharmos para o Brasil a gente vai ter discordâncias políticas governamentais projetos de governo a gente não vai concordar com tudo a gente vai ter preocupações talvez com a economia com algumas coisas que estão sendo estabelecidas com fenômenos naturais você vai dizer o Brasil está um caos o Brasil está em desordem mas se olharmos dos céus para a terra a gente vai declarar com autoridade o Brasil está cheio da glória de Deus São Paulo cheio da glória de Deus Alphaville Barueri Santana cheio da glória de Deus Lagoinha Alphaville cheia da glória de Deus olha quem comigo aqui aleluia 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 ainda bem que eu ouvi Jesus alguns que caminham perto me acham otimista alguns me acham visionário alguns me acham ousado na verdade eu só escolhi ver as coisas por uma perspectiva diferente eu não tenho uma visão extraordinária de ministério nada muito diferente do que a gente já viu muita gente fazer eu não tenho uma fé mais ousada do que muita gente que você conhece e eu não sou otimista porque o otimista ele se move debaixo de uma sensação ele não sabe explicar o porquê mas ele acredita que vai dar certo não eu escolhi ver as coisas pela perspectiva de Deus as coisas estão indo mal vai ficar tudo bem Deus continua soberano ele está no seu trono governa de geração em geração me tirou do leito em 2018 17 me poupou no ventre da minha mãe em 1988 quando os médicos queriam que ela abortasse vai ficar tudo bem ele me livrou no passado vai livrar de novo ele cuidou de mim no passado vai cuidar de novo quando a gente pensa em avanço da igreja irmão a igreja é dele a única preocupação que eu tenho que ter é de ouvir o que ele está falando e estar debaixo da agenda que ele tem para a sua igreja porque se o projeto é dele a igreja é dele a agenda é dele ele não vai deixar faltar recursos para aquilo que ele mesmo começou ele é fiel para concluir aquilo que começou ele não é homem para que minta ele não é filho do homem para que se arrependa acaso Deus geraria em nós alguma expectativa que ele não tem o intuito de cumprir então qual que tem que ser o temor do homem de Deus estar ouvindo a Deus se você ouviu uma palavra de Deus você não vai temer mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte mal nenhum eu temerei porque tu Senhor estás comigo se você perguntar qual que é o seu medo André eu boto medo entre aspas qual que é a sua preocupação qual que é a sua angústia o que que te consome eu preciso estar ouvindo direito que a medida que aumenta a tua influência o teu alcance a força da tua liderança o tamanho da sua igreja se em algum momento eu ouço errado muita gente pode estar caminhando errado que o líder recebe essa graça de contagiar quem lidera com visão e é por isso que o líder precisa estar debaixo de discernimento obediência em uma direção clara de Deus senão a gente pode estar correndo pra lugar nenhum lembra do povo no deserto 40 anos em círculos a sua casa você que é homem sua casa está debaixo do seu governo pastor não há governo lá a omissão já é uma posição os seus filhos estão debaixo do teu governo você que é empresário a tua empresa está debaixo do teu governo da tua liderança então o que que a gente precisa se manter nesse lugar de dependência se o senhor não fizer eu não faço se o senhor não falar eu não falo se o senhor não pedir eu não dou se o senhor me pedir eu entrego o salmista ele fala algo que eu amo esse salmo o Davi ele diz eu não eu não dormirei e as minhas pálpebras não descansarão até que a presença de Deus volte à cidade lembra quando o faraó dá governo a José ele coloca um anel de governo na mão de José ele coloca sandálias nos pés de José ele diz nenhum homem tem tanta autoridade nesse lugar como José só eu tenho mais autoridade do que José quando estiver assentado no trono e ele fala algo poderoso irmão o entendimento de governo de faraó é maior do que o entendimento de grande parte da igreja cristã hoje ele diz nenhuma mão se levantará e nenhum pé se moverá sem que haja uma palavra dele sabe como a gente precisa se mover como igreja nenhuma mão se levanta e nenhum pé se move sem que haja uma palavra de Deus eu não começo se ele não falar mas se ele falar eu começo independente do que os outros pensam eu não me lanço se ele não falar mas se ele falar eu me lanço independente do que os outros acham o problema irmão que a gente tem confundido a multidão de conselhos com os conselhos da multidão as vezes uma opinião te parou algo que alguém falou a teu respeito te desanimou irmão se eu fosse me mover pela palavra e pela opinião de homens eu teria parado lá atrás mas teve vários momentos em que eu precisei negligenciar o que os outros falavam e pensavam e continuar ouvindo aquilo que Deus estava falando ao meu respeito a palavra de Deus diz eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal pra te dar o fim que você deseja levanta suas mãos em nome de Jesus deixa eu liberar algo sobre você fecha os teus olhos eu profetizo que você ainda esse ano vai caminhar debaixo de um temor uma medida de tremor ainda maior do que você já caminhou até aqui seus pés não vão vacilar você não vai se frustrar você não vai correr atrás de coisas que não são de Deus você não vai forçar portas que não são pra você você não vai entrar em sociedades que não alegram o coração de Deus Deus vai te dar discernimento pra discernir tempos e estações pra discernir motivações pra discernir corações a Bíblia diz que o sábio a todos discerne mas por ninguém é discernido você vai ser assim você vai discernir lugares ambientes reuniões você não vai se mover por oportunidades você não é um oportunista você é um filho de Deus você vai se mover debaixo de palavras de Deus debaixo de promessas de Deus e você vai ver a fidelidade do Senhor sobre você e sobre os seus filhos e ela vai se estender sobre os filhos dos seus filhos e uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos de Deus e você vai ver a bondade dele te dando o que você não poderia ter te colocando em lugares que você não poderia estar te dando uma sabedoria que você não poderia comprar você vai ser considerado culto e sábio por homens cultos e eruditos mesmo que você não tenha comprado ou conquistado isso de forma humana não Deus vai te dar Deus vai te dar Deus vai te dar Deus vai levantar homens sábios homens de governo homens que lideram muitos homens homens que abrem mercados homens que lideram frentes homens que lideram estados homens que lideram nações homens que lideram ministérios que vão liberar destinos de milhares de pessoas eu profetizo em nome de Jesus não só pra quem está nesse auditório não só pra quem está me ouvindo agora online ao vivo mas se você está ouvindo essa mensagem em 2032 em 2040 essa palavra é pra você porque nós cremos que toda palavra profética ela não está limitada ao tempo não ela transcende o nosso tempo natural eu declaro em nome de Jesus seja você quem for esteja onde estiver ouvindo no ano que for eu declaro Deus liberando o teu destino e você caminhando debaixo de obediência e de graça de Deus e de favor de Deus talvez aos olhos naturais você esteja cativo mas eu creio que assim como José da noite pro dia Deus pode te dar governo você pode estar sendo perseguido como Davi mas eu creio que Deus vai bater em retirada os seus inimigos virão contra você por um caminho mas por sete caminhos eles fugirão eu declaro em nome de Jesus que a obediência e a dependência serão marcas da sua jornada de fé você não vai se vangloriar dizendo fui eu quem vi fui eu quem fiz não, não, não você vai dizer o Senhor me deu o Senhor fez o Senhor abriu o Senhor concedeu o Senhor derrotou os meus inimigos na minha presença o Senhor abriu portas de milagres o Senhor abriu as portas dos céus o Senhor fez infinitamente mais do que tudo que eu havia pedido ou pensado porque Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos segundo o Seu poder que em nós atua porque dEle é a glória o poder e a majestade pra sempre e pra sempre Ele é glorificado de geração em geração e os nossos feitos apontarão pra Ele os nossos feitos apontarão pra bondade dEle as mãos do Senhor estão sobre a nossa casa e toda a terra está cheia da glória de Deus se você crer nisso irmão você pode celebrar Jesus no seu lugar Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você e a gente separou mais dois vídeos eu quero deixar essas indicações aqui pra você continuar queimando com Jesus e eu quero muito te fazer um pedido também se essa mensagem te edificou comenta aqui embaixo segue o canal me ajuda a compartilhar pra que mais pessoas sejam tocadas também Deus te abençoe